Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e olha aí galera tá já finalizando aqui o segundo vulcão ele tá completamente autônomo né ele se vira sozinho aqui então quando a bateria que carrega quando o vulcão entra em erupção ela é carregada é claro pelas turbinas que estão aqui né os que monte sempre então tá tudo funcionando exatamente como deveria é que esses sinais aqui eu já não precisava mais deles né porque aqui já tá tudo interligado já então esses sinais de automação aqui eu não preciso mais deles quando esse sistema tá fechado dessa forma aqui é esses sinais de automação aqui para quem lembra né eu uso eles lá para o asteroide principal para não perder a energia mas ela repare lá que a bateria vai carregando normalmente e aí esse cara aqui ativa quando as turbinas aqui chegam a água dessas turbinas passa ali de 50 graus atualmente está em 48 graus quando passar ele dá uma resfriada na água e tudo volta ao normal e ver que tá acontecendo com esse aqui porque ele parou ele tá com quantas ainda não era duas é 20 no teste né ele parou aqui tá com a mesma configuração os dois tá com a mesma configuração tá baixando ali a tempo ele deve ter travado porque encavalou aqui eu tenho que esperar baixar lá ele ligou sozinho e aí ele gasta a água da gasta a eletricidade aqui da bateria e o sistema né continua rodando aqui tranquilamente certo e aí o cobalto vai parar aqui em cima né fica disponível ali para retirada aqui ele vai voltar ao normal assim que o cobalto que tá aqui em cima fica abaixo de 130 né eu poderia até dar uma acelerada colocando acima aqui mas deixa o sistema rodar automático né porque os dois lados estão soltando cobalto dá para ver pela quantidade cobalto que tem aqui ó certo então aqui já era o asteroide inteiro está dessa forma no momento né aos poucos aí ele tá esquentando e é o lado mais importante seria esse lado aqui e a água tá sendo levada embora para o asteroide principal lá para filtragem por esse sistema aqui então tá tudo dentro do esperado né nada fora do esperado certo então aqui vamos deixar rolar um tempo ainda né isso aqui eu falei para vocês que ia demorar então não mentir né vocês perceberam aí que eu não menti esse negócio aqui realmente é lento é uma deles construir as escadas do lado aqui de plástico só que eu não tenho plástico suficiente aqui vamos colocar para trazer um plástico para cá é cadê o cara que leva esse aqui ó colocar aqui permitir uso manual material fabricado plástico certo só deixar deixar assim eles quem tiver disponível vem trazer é e quanto de plástico eu tenho aqui nem sei deixa eu ver e entrar aqui nos itens aqui temos 410 toneladas de plástico só tá tranquilo tá em casa não é porque o meu petróleo é infinito aqui eu já tô fazendo aqui também aqui a parte de tratar esse esse cara aqui aqui eles já estão construindo toda essa parte aqui porque esse vulcão aqui é igual a esse aqui né então é o mesmo sistema que tá rolando aqui nos dois só que aquele já tem todo o material para fazer essa construção e já tá ficando até um pouco de água lá dentro né que vai me ajudar no final das contas é eu vou deixar eles construírem tudo deixa eu tirar só esse bloco aqui e esse bloco aqui para eles poderem fazer a parte de fora assim certo e aí enquanto essas coisas vão rolando vamos mudar aqui vamos mudar a página aqui né vamos fazer outras coisas aqui que aconteceu aqui opa peraí que isso aqui não pode ser assim não tem que colocar aqui prioridade 10 na escavação isso aqui foi o seguinte vocês lembram do a tá lembrei que aconteceu aqui é vocês lembram do episódio aí do do etanol nos canos no episódio passado pois é olha o resultado que foi entrou etanol tudo aqui nas plantas plantação aqui me lascou todo e aí deu mó trabalho para retirar aqui o etanol e ela todas as galapinhas de etanol aqui que eu tive que esvaziar um por um mas parece que agora tá resolvido talvez ainda tem um pouco aqui não aqui não tem mais não só é temperatura mesmo parece aí voltou ao normal tudo e aqui em cima qualquer problema temperatura corporal e aí tá muito frio que que é de 5 a 30 e a 30 e a 30 graus e o que tá acontecendo aqui e a água tá passando aqui a zero e tá passando aqui a 3 graus e colocar algum cano aqui para aí voltou normal aí beleza certo então eu fiquei um tempinho sem produzir barrotone deixa eu dar uma olhada aqui que tem aqui de bom para gente já virou regra aí né imprimir alguma coisa em cada episódio é eu acho que eu já tinha o berço espacial tudo bem que é maneiro mas eu acho que eu já tinha mais alguma coisa não mas se não tinha também né pelo menos é maneiro certo então qual que é a minha ideia aqui Frank ele tá escaldando muito bem Frank você tá sem traje tá uma beleza né esse negócio dos trajes aqui na DLC tá coisa linda eu não mexi ainda aqui com a parte do da minha cascata aqui porque como eu falei vai dar vai dar um trabalho cara tem que tirar esse cara aqui construir um bloco é deixa assim tá funcionando tem duas cascatas aqui né pelo menos essa outra quando pinga lá embaixo ela troca de temperatura lá embaixo tendo duas aqui já o suficiente e o Frank ele tá escaldando ainda ele não voltou e bora Frank então vamos lá qual que é a minha ideia aqui para esse episódio aqui eu vou começar a brincar um pouquinho agora com as criações né principalmente as que eu tenho material de sobra aí para criar aqui nem por exemplo aqui nós temos de rocha ígnea aqui deve ter rocha ígnea para cacete porque aqui é toda rocha ígnea que foi tirada do lá de baixo né do magma né então aqui eu tenho muita rocha ígnea então o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer um viveirinho de mucura de pedra né eu tenho mucura aqui tenho algum ovo alguma coisa deixa eu ver mucura tem um ovo de mucura será que eu consigo encontrar ele aqui não tem nada de mucura de pedra e nada de mucura anciã certo eu tenho duas opções aqui ou a risco colocar esse ovo de mucura lá no 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 negocinho lá que que faz a transformação eu esqueço o nome daquela tranqueira lá né e a risco virou uma mucura de pedra ou uma mucura de e cadê o ovo tá bem aqui ó viabilidade 100% incubação 31% beleza ou a risco eu vou colocar essa mucura quando nascer e aqui ó no misturador de criaturas certo ou então eu eu vou ter que dar rocha sedimentar né para essa mucura que vai nascer eu acho melhor eu dar rocha sedimentar é mais certeza né eu consigo aí no tempo aí fazer uma mucura de pedra e a partir dessa mucura de pedra fazer todas as outras né dá para botar aí vários ovos aí até ela morrer de de velhice então vou usar essa área aqui mais ou menos ó eu vou colocar aqui um é um alto coletor ele vai ficar mais ou menos aqui ó aqui tá bom e aí tem nove de tamanho né um dois três quatro cinco seis sete oito nove e aí fecha aqui aí é cinco seis sete oito nove e fecha aqui a parte que eu posso até botar uma porta que é que talvez eu faça mais viveiros né com essa área aqui é o suficiente eu colocando aqui no meio a estação de beleza pet aí sempre vai ter o meio aqui ainda mais agora que as criaturas elas entram em fila né aí é tranquilo antigamente tinha que ficar restringindo né o a distância que as criaturas e tal agora não precisa mais não esse aqui pode colocar aqui e aqui e este aqui pode por aqui e aqui e uma porta aqui uma porta aqui uma porta aqui deixa eu tirar essa porta aqui apesar que aqui não vai ter troca de temperatura nenhuma né pode ser porta normal mesmo deixa aqui um ponto de soltura e uma incubadora talvez aí se eu for mexer com alguma você vou colocar as mucuras aqui embaixo aqui ó a fazer assim ó deixa uns quatro de altura aqui puxar aqui e aí eu vou ter toda essa área aqui disponível e aí eu posso fazer assim ó essas portas aqui com todos abertos eles não conseguem chegar aqui né porque não percebeu eles não tem acesso a essa área aqui aí agora vai ter deixa eu aumentar essa prioridade né vamos mexer com isso aqui nesse episódio aí aqui dentro ainda é preciso de um ponto de soltura de soltura pode ser aqui e uma incubadora incubadorinha bimba certo um sensorzinho de criatura depois eu vejo que eu faço com ele mas eu vou usar em algum momento sensor de criatura bom daqui a pouco eu ponho agora que a parte aqui da essa parte aqui já tá liberada né eu não tenho mais porque não colocar deixa eu ver é não tem mais porque eu não subir os duplicantes por aqui ó onde tá essa escada essa escada aqui sobe diretão vai até o espaço eu posso até trocar por uma escada de plástico na verdade até lá embaixo ó e ponta a ponta agora e terminar a parte aqui dos transformadores né para levar energia a tela em cima quando chegar no vácuo do espaço lá vou ter que mudar o esquema né senão já viu mas o mais importante aqui é agilizar o processo de subida e descida dos duplicantes certo aí este cano aqui é um cano de resfriamento que tá passando aqui a menos 24 graus e aí eu vou resfriar essa incubadora e provavelmente cadê aqui ó carregador de transporte enquanto isso as coisas vão acontecendo lá no outro asteroide né vou usar dois carregadores de transporte que provavelmente só não sei exatamente o que eu vou fazer com cada um mas eu acho que são dois dessa forma um pelo menos vai trazer os ovos para cá para baixo né então um deles eu posso colocar o trilho e largar do lado de fora daqui né posso largar ele aqui aí aqui eu preciso de outro ponto de soltura e uma saída de transporte aqui e aumentar essa prioridade aqui certo eu acho que coisas que vão esquentar é só isso aqui mesmo então já vamos preparar aqui toda a parte de resfriamento disso aqui porque agora que a gente tem um painel de condução tem que usar né então um painel de condução vai resfriar este cara o outro vai resfriar este o outro vai resfriar este o outro resfriar este basicamente é isso e aí o cano peraí deixa eu só marcar aqui assim ó esse cano vem até aqui este cano vem até aqui 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 desce por aqui e retorna para cá quando tiver pronto dou clears aqui e passo para cá né então tá tudo certo isso aqui tá sendo resfriado tô aproveitando a temperatura aqui do que é muito frio né a parte superior aqui do asteroide então tô aproveitando todo esse frio aqui depois quando for propício eu coloco um um resfriador aquático para isso né no momento não tem necessidade nenhuma daqui entra mais algum duplicante vamos dar uma olhada enquanto isso enquanto eles vão construindo isso aí o que tem de bom para nós aqui pecuária e construção cuidador de planta um descavador é certo eu não tenho bolha nesse asteroide aqui né construção e pilotagem pecuária e construção mas é que tem pecuária o tempo esse aqui tem a versão a criatura e esse aqui tem pecuária e ainda tem habilidade em cuidado de plantas eu vou ficar com Josué ficar com Josué deixa eu ver quem é que ele vai ser aqui na brincadeira é isso aí então vou ficar com Josué mesmo e o Josué vai ser nosso querido André Feltes André obrigado André mano André Feltes valeu cara por apoiar o canal há tanto tempo seja bem-vindo tá impresso vai entrar tomando uma picada né que virou mitologia toma 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 pronto tá batizado agora morre todas as abelhas vai vai para cama já aqui é assim mano aqui já quebrou aqui ah deve ter sido o mano o o o etanol que entrou no nos canos olha eu falar para vocês eu poderia ter me lascado de vez tá porque as plantas aqui pararam tudo ainda bem que eu vi a tempo mas deu um maior trabalho para limpar e aí deu uma quebrada aqui também no em alguns vasos tal algumas pias mas no geral não atrapalhou tanto não aqui na base na base aqui foi tranquilo né o problema mesmo foi foi nas plantas certo obrigado André seja bem-vindo e bora dar um chapéuzinho para André aqui vai entrar com suprir chapéuzinho de carregador ai cuidador de planta então toma seu chapéu a Ana Paula já tá vestindo traje então construção útil já pode vestir traje brabo é o Rodrigo já pode vestir traje também brabíssimo até dar um chapéu melhor para ele e só né por enquanto o Gustavo Andrade que tá lá em postulaco pode melhorar em demolição né porque lá estão construindo mais do que escavando lá não tem mais o que escavar lá em postulaco falar nisso vamos dar uma olhada lá como é que tá a situação opa tá verdinho tá verdinho essa é a ideia essa é a ideia aí ó falei para vocês que ia acontecer pô tá acontecendo mas né o processo é lento e demorado olha aí como é que eles já estão construindo a parte superior já são fracos não esses duplicantes viu as bateria quebrar aqui por superaquecimento provavelmente né só que eu não tô reparando nada eu vou colocar subir 9 aqui no reparo também porque tem uma água aqui no chão aqui que ajuda a manter 16 kg de água aqui por 20 graus não era nem para ter quebrado essas baterias aqui estranho Ah eu acho que eu sei o que que foi né o vulcão deve ter entrado em erupção e aqui tava aberto só que aqui tem que fechar assim ó pois ainda tem que isolar esse vulcão aqui é o último desse asteroide a última coisa que falta isolar esse asteroide é isso o restante já tá tudo isolado esperando para mandar embora mas eu só vou começar a mandar embora essas águas aqui e tal quando liberar essa parte de baixo pode ver que tá diminuindo cada vez mais o nível da água aqui ó essa água encostava aqui embaixo aqui ó agora ela já tá aqui nessa altura aos pouquinhos vai sendo retirado caramba ainda tem bastante etanol aqui certo e inclusive tá aumentando a temperatura da água também né que era menos 20 agora já tá 3 graus aqui nas pontas aqui certinho tá tudo conforme o esperado vamos lá vamos voltar aqui para o meu projeto galera tá trabalhando mesmo hein galera é bravíssima depois esperar eles construíram os canos para eu fazer aqui ó a volta né e aqui em termos energéticos que que eu poderia aprontar aqui eu tenho como tirar uma uma temperatura aqui desse e tem que tirar bastante temperatura né tá aqui ó se eu mudar umas coisas aqui é que eu não posso passar por esse cano de obsidiana porque esse cano de obsidiana tá tá me limitando né vamos fazer aqui um esqueminha aqui para ir roubando temperatura desse eu acho que eu vou fazer isso acho que é interessante e todos os aspectos acho que é interessante eu só trocar aqui por uma rocha igne eu tenho pouca rocha igne 5 milhões 924 25 mil e 33 só tranquilo quase nada eu vou utilizar essa área que eu não poderia até puxar essa escada para lá para ganhar um pouco mais fácil mas eu acho que aqui tá bom porque aqui cabe pelo menos uma turbina vamos ver e fazer uma coisa que faz uma graça ó eu posso pôr essa turbina aqui acho que é isso aqui mesmo e dá tempo a pôr ela aqui sobra dois para cada lado tá bom aqui é uma turbininha aqui é certo para cada turbina vai ter um espaço e para baixo da turbina pelo menos quatro de altura é só para roubar a temperatura do petróleo vai ficar bem legal e seria mais ou menos isso aqui né E aí na última lá embaixo eu coloco um resfriador aquático que vai resfriar todas as turbinas vou montar uma só montar uma só para para ver como é que fica eu poderia nem precisava do resfriador aquático poderia roubar toda essa temperatura aqui para resfriar as turbinas eu acho que até mais interessante viu e eu acho que vou nesse caminho aí colocar aqui ó esse cara aqui painel de condução dá para pôr uns dois na turbina né um dois três quatro né cada um só um painel só funciona né para cada um e a ideia seria mais ou menos essa aqui ó passa por aqui passa por aqui e depois volta para cá e aí a saída da água da turbina vem daqui para o meio passa por aqui por dentro aqui tá aí desenvolvendo duas coisas ao mesmo tempo aqui nem era esperado ó aqui eu já posso plugar ó eu plugo aqui e plugo aqui e aqui eu dou players aí já começa já resfriar lá certo por que que eu tô fazendo isso aqui porque eu vou colocar pelo menos umas umas eu faço aqui umas bateria né que vão alimentar vai ter uma sobra energética boa aqui energia de graça tô dentro as bateria Jumbo aqui é uma duas três bateria Jumbo e essas bateria Jumbo vão ser carregada pelo cabo condutivo e isso aqui vai dar certo aí essa área de dentro aqui eu preciso colocar paredes de fundo né aqui não tem jeito paredinha de fundo o que que eu tenho de legal aqui vamos ver temos tangerina tangerina de rocha igne é claro né que não falta aqui é rocha igne desta forma ali eles já construíram tudo eles já devem estar fazendo a escada já de deixa eu ver deixa eu trocar aqui que ficou escada errada aqui ó troca aqui e aqui a escada de plástico aí já estão construindo mesmo a escada de plástico já estão fazendo deixa os meninos trabalhar tô indo bem tô indo bem voltando aqui bom eu já posso trazer incubadora para cá mas ainda não tenho eletricidades para para dar esse abraço aqui né Ah tenho dois ovos de mucura agora não é mais um só não é incubar ovo de mucura beleza faltou alimentador aqui né e que nem precisa ter o alimentador tá aqui depois a gente vai pingar essa rocha ígnea quente direto tá aqui eu só vou colocar o alimentador aqui que eu preciso da rocha sedimentar certo e a ideia aqui é o que é trocar a temperatura aqui eu trago já petróleo por aqui então já é meio caminho andado né porém que eu tô utilizando dois canos um ao lado do outro aqui isso é horrível eu só ver aqui no painel de canos é isso aqui é um problema eu preciso trocar esse cano aqui de lugar ó passar ele para cá pelo menos até bom tudo na verdade né eu poderia subir esse cano aqui trocando temperatura também não tem por que eu descer ele adiabático esse cano aqui não tem problema de trocar a temperatura aqui vamos trocar ele aqui para cano radiador de alumínio mesmo tá lá embaixo fazer essa troca aqui nossa é cano pra cacete não acaba não acabou isso aqui pluga aqui ó aumentar essa prioridade de construção tela em cima voltando tudo de novo caramba é grande aí mano nossa terça tá maluco olha a altura desse troço pronto aí até aqui porque eu vou trocar esse cano que tá subindo lá pingando a o petróleo aqui em cima vou eu vou mudar ele de lugar porque ele vai me atrapalhar aqui no meu o meu plano mirabolante e é roubar a temperatura desse desse petróleo aqui mano apesar que eu acho que ele vai vai baixar muita temperatura mas vamos ver quantos quantos desse aqui vai dar para pôr vou começar com um só para ver o que acontece deixa eu colocar aqui ó aqui dentro é cano radiador né ele vai passar normal aqui e aqui na verdade vai fazer uma volta só nem tem nem tem como ele fazer três porque eu precisaria passar ali por cima vou fazer por cima que aí eu ponho uma ponte né e aqui eu ponho uma ponte vai ficar legal aí desse aqui vem por aqui desse aqui vem por aqui aí volta para o sistema aqui então daqui para frente é cano adiabático né que vai ter uma ponte ali e ele vai para o lugar aqui aqui ó porque esse cano aqui eu não posso afetar ele nunca porque é o cano que sobe o magma fervendo e aqui vai uma ponte dessa forma permitindo agora construir não não permite ainda não dá para construir o painel em cima de cano e não é possível a parte central do painel não pode passar em cima de canos e copia aqui prioridade 9 e a turbina feita de alumínio ok né não tem problema não fizeram os canos fizeram os canos eu já começo a resfriar essa turbina já a partir de agora já fizeram né então pode pro lugar aqui e logo aqui e pires aqui certo para ter a troca da temperatura e da turbina temperatura da turbina baixando eu acho tá eu te eu acho vou chutar baixo aqui que não vai dar conta tá esses quatro painéis aqui eles transmitem eles transferem pouquíssima temperatura é muito ruim esse negócio aqui eu achei que seria melhor quando os caras colocaram no jogo eu falei pô legal né um negócio que transfere temperatura no vácuo tal vai ajudar bastante mas é muito devagar ó eu tô com quatro aqui resfriando essa turbina ao mesmo tempo a velocidade que tá baixando a temperatura um para aí se eu for trocar a temperatura aqui o ideal é que eu usasse um gás né porque aqui já tá cheio de cano apesar que sempre vai tá caindo petróleo muito quente lá para baixo né tentar dessa forma primeiro se não dá certo depois troca o ovo de mucura já tá no esquema aqui aqui é rocha sedimentar cadê mucura 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 que é o mucura rocha sedimentar sub-9 e o malafaia tá vindo já que ele tem prioridade alta e com os bichos aqui é o ovo de criatura em sub-8 certo é porque aqui é 9 e aqui depois eu decido o que que vai ser até mesmo que depois eu ainda tenho que fazer outra retirada de material aqui né que eu tenho que tirar as carnes daqui a ideia dessa dessas turbinas aqui na lateral roubando a temperatura do e o petróleo que desce tá na outra corrente já era já desde o início tá é que eu só não fiz mesmo mas eu já tinha esse essa pretensão de fazer turbinas aqui na lateral inclusive na série passada quando eu fiz a outra cascata que era bem menor que essa eu cheguei a comentar que eu ia colocar as turbinas do lado mas depois eu acabei desistindo aí nessa aqui eu vou fazer ainda vai ter uma sobra energética ali que eu vou usar nessa lateral aqui vou até puxar o fio já puxa o fio para cá e liga tudo isso aqui liga aqui faltou certo o tamanho desse quarto aqui ficou 81 blocos não tem problema tá não precisa ser o tamanho máximo não porque aqui a ideia é produção de mucura de pedra elas vão ficar tudo aqui embaixo é mais para para elas comer mesmo não vai faltar comida para elas e eu vou fazendo outros aqui é que eu só quis manter no tamanho do do alto coletor mesmo porque se eu fizer mais alto que isso aí se eu quiser fazer alguma coisa para cima e o alto coletor não alcança é cheio de frescura então não precisa ser o tamanho máximo do quarto não antes que alguém se questionar por que ele não fez com 96 não fiz porque eu não quis tá explicado ó chegou mais um duplicante aí vamos ver quem é quem é quem é já tem mais um comitê de recepção aqui ó das abeta escolha o modelo vamos lá temos o fênix oito de medicamento flatulento putz tripo fobia nem pensar e temos um caipira aqui que é o renan deixa eu ver quem é que vai ser o renan vai entrar vai entrar aqui tá entrando a galera agora agora tá só ver aqui depois do re do do andré é o o jefim 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 acho que o jefim nunca entrou em base nenhuma hein o cara é membro faz tempo obrigado jefim seja bem-vindo mano obrigado por apoiar o canal aí há tanto tempo tá selecionado e tá impresso toma opa sem recepção tá não tomou uma picada pô tomou uma picada tá pensando que ia passar em colo me deixa eu só ver aqui cadê ele e o remerson já tem mais um ponto para pôr em construção ao jefim aqui ó suprir chapéuzinho e pronto eu crio duplicante para o mundo não cria duplicante para mim não é igual filho a gente cria para o mundo ao filtro aqui ó já entrou já mais um líquido aqui na brincadeira do filtro já tá vindo água potável já na brincadeira então já na parte superior lá que é a última verificação já deve tá soltando água lá ó aqui ó já tem água potável já na última verificação então tá funcionando exatamente como deveria funcionar o filtro tá fazendo o trabalho dele qualquer coisa que entre aqui no sistema que não esteja filtrado né que não faça parte da da filtração por enquanto vai pingar aqui em cima tá então tem sempre um giro aí nunca vai ficar parado nada bom agora eu preciso esperar que eles terminei esse cano né de descida que já tá é falta muito ainda esse cano longo da bichinha aí tá onde vai ficando esperar ele terminar esse cano para trocar essa corrente aqui né que tá subindo levando petróleo lá para cima mas vai ficar sempre o fluxo constante essa é a ideia só que eu tinha que passar esse cano para atrás né esse cano aqui porque aqui é o lugar onde eu vou roubar a temperatura e esse cano aqui ele tem que passar por trás só que aqui ele não tá trocando temperatura nenhuma passar ele para cá é vou mudar passar ele para cá para trás e tome alumínio aqui ele vai encostar aqui ó certo e aí este cano aqui essa área aqui eu vou usar para fazer outra coisa vou cancelar já a construção desse cano aqui não precisa mais e vai ser do lado de lá agora mudei de ideia eu me reservo o direito de mudar de ideia a qualquer momento passar para cá acho que é mais inteligente dessa forma porque eu uso o pedacinho da da corrente aqui na da cascata para fazer a brincadeira aqui essa turbina vapor mas não vai não vai aguentar resfriar nem ferrando esses quatro aqui painel de condição isso aqui é um lixo condutividade térmica 205 tá bom vai pensando então aqui em postulaco é tá faltando o granito né para fechar a parte de trás aqui essas paredes de fundo só tem um lugar aqui aonde sai o material essa bateria aqui não preciso mais dela pode desmontar olha essas daqui ficaram inundada que mentira é que que eu preciso fazer aqui falta granito e plástico tá vindo também né de vez em quando o lírio milagroso já começou a dar sementes aqui isso é muito bom esse meio aqui eu já não preciso mais dele né porque os duplicantes passam pelas duas laterais então pode fechar aqui 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 e aqui né se tiver alguma coisa eles vai ficar para a parte de baixo depois e tá subindo a temperatura já subiu para 25 graus aqui né lá como tá esquentando porque a fumarola solta o cloro a 60 graus né apesar do cloro ter uma condutividade térmica terrível né ele conduz mesmo sendo ruim e aqui eu acho que eu tô mandando já de lá do asteroide principal deixa eu ver aqui ó granito para lá eu tenho muito granito também ó aqui tá marcado granito tá marcado para ser levado para lá e plástico também tá os dois marcados e aí quando eles não estão fazendo nada eles trazem para cá o material olha o jefim aqui olha o jefim é até que ele não é tão lento não acabou de entrar e tá de boa bom aqui agora não tem jeito né tem que esperar eles construíram os canos realmente enquanto esse cano aqui não tiver pronto eu não posso dar continuidade vamos dar uma olhada para o sulaco eu já vi vamos ver como é que estão as coisas lá em sujado eu acho que lá estão parados né elas estão ociosos aqui embaixo já está no vácuo beleza então essas duas bombas já podem ir para o espaço e eu já posso começar a trabalhar nesses vulcões aqui e aí eu tive a brilhante ideia de fazer o que não lembro e vamos cavar o restante do material foi por baixo botar a galera para trabalhar aqui ó né esse magma aqui né já era pode esquecer ele está entre quatro paredes de neutrônio né eu consigo alterar esse magma que estado ele consigo se eu construir uma placa de condução térmica aqui eu consigo trocar a temperatura e transformar em um bloco tá mas essa é realmente aqui seria o local perfeito por exemplo para fazer uma cozinha né seria o o ponto perfeito aí de isolamento para colocar sua comida gelada né e no vácuo né que seria o local mas deixa aí deixa aí ó o duplicando já chegaram aqui para trabalhar é a minha ideia aqui é a seguinte já que eu fiz dessa forma eu tava pensando em aproveitar o ensejo aqui esse aqui tá dormente não esse aqui tá ocioso e esse aqui esse aqui também tá o seu então os dois estão em atividade se esse vulcão entrar em atividade encostar nessa rocha e aí que nem aqui eu tô lascado né então o ideal realmente é que eu espere esses vulcões aqui ficarem é apesar que aqui no meio aqui se eu manter esse bloco aqui ele não entra em atividade né esse bloquinho aqui de tungsten aqui se eu manter ele já o suficiente igual esse aqui ele tá em atividade mas ele não solta nada né esse aqui eu posso fazer a mesma coisa porque a minha ideia aqui nem é que replicar isso aqui que eu fiz aqui ó já que eu tenho toda essa parte que tá transferindo a temperatura para cá né e essas turbinas aqui estão fazendo o trabalho delas ali de resfriar tanto é que tá frio agora no momento eu tava pensando em replicar isso para cá e fazer trilhos transportadores para tirar daqui o material e aí eu posso utilizar a área de resfriamento aqui para manter essas coisas numa temperatura porque se eu fizer de aço resolve o problema né eu tenho quanto de aço nesse asteroide aqui eu tenho nada de aço tá vamos mandar um aço para cá bora e mandar aqui em cima deixa eu ver qual que é o cara que vai mandar pode ser você o que que tem dentro dele não lá é o asteroide do tungsten né esse aqui tem alga este aqui tem algo também este aqui tem rocha aí pode ser esse aqui já tá isso em sujade já o destino é só abastecer aqui com aço aqui ó ah cadê 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 material fabricado ó aço permitiu uso manual manda mandar umas toneladas para lá de aço né subir 10 mesmo para ver o negócio funcionar o que que eu ia fazer mesmo depois disso começar a preparar lá né e que eles já estão escavando tudo e aí eu vou tirar todo esse material daqui ó ó tá em sobrepressão significa que ele não consegue soltar o material então toda essa área em volta aqui eu posso escavar escavar aqui escavar aqui escavar aqui escavar aqui eu consigo limpar tudo né evitando maiores problemas essa área aqui de cima aqui também eu posso limpar né como eles vão passar por baixo aqui eu posso limpar toda essa área aqui dentro aqui ó depois eu só dou uma limpada aqui nessa parte né até mesmo porque assim se caso vire aqui rocha gasosa não tem tanto problema porque ela vai acabar resfriando né porque ela vai encostar nessa rocha ígnea que tá muito quente aqui mas ela vai chegar na temperatura que ela volta a ser líquida e aqui é para continuar escavando tá né para não mandei parar certo ó dessa forma que eu consigo manter tranquilo é como é que tá aqui onde é que eu tô soltando material e tal foguete eu tinha desconectado aqui vamos ver como é que tá aqui a coisa acabou eu tô com algum problema na minha automação do foguete putz aqui tá pra cima por que que isso aqui tá pra cima eu tô perdendo todos meus rádio-raio pluga aqui e vai embora então ele saiu automático agora não sei marcar ele nada não viu ele veio automático pra cá eu tinha desconectado aqui pra saber o que tava de errado mas eu não vi que o meu refletor de rádio-raio tava apontando pra cima ou seja ele tava jogando fora todos os rádio-raio então nossa eu deve ter perdido muito ovo aqui então 4865 é diminuiu bastante o rate né a quantidade de pacu aqui também diminuiu né mas já era esperado porque agora eu tô mantendo as sementes cadê as sementes acabou tudo acabou não ainda tem alga e semente aqui ó e aqui também ainda tem bastante semente beleza tá tranquilo vamos ver como é que tá o mapa estelar aqui está chegando alguns tá isso aqui deve ser aço ó pacotes de aço ó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1200 kg pode trazer mais deixa eu ver como é que tá aqui tubulação tá pronta já? não tá nada tá na metade ainda deixa eu já até colocar a ponte aqui senão depois eu vou acabar esquecendo na verdade esse não precisa nem de é que eles não vão conseguir entrar aqui pra construir né então tá uma pontezinha de líquido aqui ó dessa forma e já pluga aqui assim que estiver pronto e aí já começa a subir por ali o petróleo comenta prioridade aqui também certo? sujade ok, será que nasceu a bucura? já escavaram tudo aqui? não, o povo só não quer trabalhar mesmo é... eu vou trazer esse material quente esse material quente todo volta pra lá eu vou colocar um ponto aqui de soltar esse material que seria aqui ó vou colocar dois dispensadores aqui ó na verdade aqui um aqui e um aqui certo? porque aí eu vou transportar todo esse material quente pra cá pra resfriar e mandar embora quanto tem de tungstênio nesse asteroide aqui? estamos falando de 86 toneladas de tungstênio né que é... é o famoso termita infinita né assim que eu tiver o... logo mais a gente vai dar um rolê aqui ó ressequence que a gente tem que ir lá buscar o último elemento que falta na minha equação aqui que é o nióbio né eu não tenho nióbio ainda e o ovo da bucura tá aqui incubando né claro que ninguém vai vir abraçar né porque... mas o importante é ela nascer aqui dentro e já começar a comer eu já sei o que aconteceu lá em Aquad eu já sei o que aconteceu esse cara aqui derreteu e aí eu construí outro certo? porém quando eu construí o outro eu esqueci de virar ele pra cá e aí toda hora o foguete pousa aqui e desperdiça todo o rádio-raio joga pra cima de volta e vai embora né vai pro espaço esse rádio-raio então o foguete tá indo e voltando realmente automático tá ele tá... ele tá pousando e saindo de maneira automática por incrível que pareça mas eu tô sem enviar ovos pra lá pra sujar de faz um tempão porque não tem rádio-raio tá tudo apodrecendo ali os ovos e aqui eu vou abrir pra cá essa parada aí mano tem aqui, daqui eu abro pra cá daqui eu abro pra cá e aí eu volto a descer de novo pra cá dessa forma certo? e aí depois eu tiro a parte de baixo olha lá o vulcão ganhando pressão aqui é tudo coletar somente 9 copia e cola que aí depois eu vou mandar todas essas coisas aqui pra cá tem mais algum outro desses é pior que eu sempre deixo um desses vacilando e aí depois ah, tá desligado aqui ó tá desligado e aí eles levam pra dentro da base o material direto eu faço isso bom, aqui eu dependo desse cano aqui né enquanto esse cano aqui não estiver pronto eu não posso dar continuidade certo? eles já passaram da metade aqui ah, eles construíram de baixo pra cima agora é, já fez mais da metade mas deixa pro próximo episódio aqui já deu pra dar start aqui na na programação aqui e aí no próximo episódio provavelmente a mucurinha já vai ter nascido falta quantos ciclos? a viabilidade tá em 99% não sei porquê certo? finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio o Sujade já iniciei lá o plano né, agora vai aumentar bastante aqui a quantidade de material que vai ser retirado como isso aqui é tungsteno então não vai me atrapalhar muito né, na hora esse caso ele vier a afundir né, não tem problema ele só vai se juntar aos demais e aí eu vou fechar essa parte aqui de trás e fazer um esqueminha pra puxar todo esse material passando pelos blocos de metal e aí eu vou criar um loop né, pra transferir temperatura mais ou menos nessa área aqui né, quanto mais perto melhor e aí essas turbinas aqui vão se encarregar de esfriar todo esse material aqui de baixo né, eu também teria a opção por exemplo de manter esse absalito aqui por exemplo e colocar turbinas aqui dessa forma assim ó aqui não tá dando pra colocar porque tem aqui ó, mas eu posso construir assim ó se você quiser construir uma turbina em algum lugar que tenha blocos é naturais você pode tá aqui eles não vão desconstruir não peraí, deixa eu só tirar aqui aí não, eles iam vir aqui escavar já tava vindo já o malandro tem alguém sufocando ó ai meu Deus do céu André Feltz novato ah tá voltando já respirou certo, acho que já enviou aço o suficiente deixa eu desligar aqui olha lá já foi aço o suficiente depois se precisar eu trago mais tira o uso manual tira tudo prioridade normal e pronto é isso aí finalizar o episódio por aqui vamos ver se entra mais alguém como é que é que tá a impressora vamos ver se tem um comitêzinho de recepção aqui pra pra entrar mais um duplicante já estão em 43 hein vai até quantos até quantos vai quem sabe escolhe o modelo temos aqui Nicomai e Fênix ciência, criatividade, construção mas é flatulento artista experiente não construtivo seria o Fênix seria não vai ser vai ser não é é o Fênix só que o Fênix é o Renan pô eu devia ter colocado o outro que era Renan já né e eu colocava o Jefin agora mas tudo bem o próximo é o Renan oi Geo obrigado Renan vou olhar o canal aí há tanto tempo mano seja bem vindo à base e tome deixa eu colocar aqui um pontinho pra você é suprir dá um chapéuzinho que você merece o Renato já pode construção mais alguém com pontos pra liberar o Alexandre Ramírez vovô construção quem mais quem mais quem mais por enquanto só né só é isso aí galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau tchau